O nosso partido lutou para que os brasileiros pudessem manifestar a sua fé. Para que as mulheres pudessem conquistar seu espaço. Para que o país crescesse com justiça e ideias modernas. Para que a soberania, a liberdade, a democracia, o respeito e a igualdade fossem projetos de vida. E sendo B, em mais de 90 anos, uma mesma cara, uma mesma história, um mesmo partido. A CIDADE NO BRASIL